É o Silvio, partiu pra bola, desviou da barreira, essa bola passou perto. Olha o Goiás, olha o Goiás, Lúcio, feito! Gol do Goiás, Lúcio! Olha o Grêmio, olha o Grêmio, Zé Assino, de frente para o Goiás, tira a ponta. Autorizada a cobrança, Arce colocou a bola na área disso, de cabeça, tira a ponta. Gol! Aí o Arce, autorizada, é boa, cobrança, Kleber para a defesa. Autorizada a cobrança, colocou em curva, Kleber se espichou todo pra fazer a defesa. Mais uma vez aí pra você, por outro ângulo agora, como bate fácil na bola o Arce. Tá chegando a equipe do Goiás, tabela bonita, chegou batendo Augusto pra fora. Olha o Goiás, olha o Goiás com o Túlio. Pouco mais atrás, Lúcio, tá chegando no Lúcio, tentou por cobertura, colocaram a bola no ângulo. Ela subiu demais, tem muito espaço pra jogar o Índio lá pela direita, ele vai pintar cruzamento pra área do Grêmio. Índio colocou na área, Evandro Feito! Gol! Do Goiás! Olha o Paulo Nunes e o pênalti! O pênalti para a equipe do Grêmio em cima do Paulo Nunes, o pênalti cometido pelo Augusto. Vai ser autorizado o Adilson, parte o capitão do Grêmio. O Adilson para a cobrança, Feito! Gol! O Adilson para a equipe do Grêmio em cima 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 do Grêm